A casa com piscina toda mobiliada era o que a Elisângela procurava para passar o fim de ano em Pirinópolis Mas apesar de tudo ser acertado para locação até com contrato, ela ficou no prejuízo A casa era muito bonita, mobiliada, tinha elétrons, tinha tudo Era só ir e levar a alimentação e as bebidas e curtir a festa Ela se emociona porque a intenção era levar toda a família para o Réveillon em Pirinópolis Tem males que vêm para um bem, que eu descobri há tempo Já pensou se eu chego lá no Réveillon e não ter casa e a gente ter que ficar na rua? Segundo ela, a página continua ativa, mas é um perfil fechado que aceita somente pessoas interessadas em locações Elisângela fez boletim de ocorrência na delegacia do consumidor Na expectativa de que no mínimo os golpes não continuem Fiz o boletim de ocorrência buscando justiça para isso Para que ela não cometa mais esse tipo de golpe com mais outras pessoas E eu vi que eu não fui a única pessoa a ter sido enganada por ela Outras pessoas também foram enganadas Outra pessoa que caiu em uma fraude foi essa mulher que não quer ser identificada Fez reservas para hospedagem com acesso em um parque de Caldas Novas Eles te passam um pix de empresa, só que isso não é verdade, tá gente? Te promete café da manhã, almoço, jantar Tudo estava certo até o dia da viagem Mas já na cidade, ninguém mais deu satisfação A reserva não existia Eles deixam você viajar Combina com você tudo certinho Conversa com você até o momento de você viajar Quando eu perguntei qual que era o nome do local que eu ia ficar Qual que era a numeração Não mais me respondeu O Procon Goiás dá dicas para não cair em golpes assim Você procure aí pelos sites especialistas nas questões das hospedagens Tem o Airbnb, o Booking, outros tantos Para evitar fazer o pagamento direto para a pessoa A orientação é para nunca fechar nenhum tipo de negócio através de anúncios de redes sociais No caso de reservas de hotéis e pousadas Se deve ligar nos estabelecimentos para saber se eles existem E se tem vagas realmente para aquela data esperada O pagamento também nunca deve ser feito por PIX ou boleto bancário Você deve usar o cartão de crédito Porque caso algo dê errado é possível contestar o pagamento De preferência o cartão de crédito virtual Aquele que você cadastra no seu aplicativo do banco Para apenas uma compra Porque quando se paga boletos ou até mesmo fácil PIX A gente não sabe qual é a destinação Inclusive via o cartão de crédito é possível você fazer a contestação em caso de desacordo comercial Quem já foi vítima de golpes deve procurar a delegacia do consumidor Ou a de crimes cibernéticos Nosso entendimento é que há um verdadeiro crime de estelionato É todo um arcabouço montado para lesar o consumidor Não há um defeito simplesmente na prestação de serviço Como por exemplo dificuldade no ressarcimento e etc Não, no nosso entendimento o que há é um crime Portanto procure a delegacia de defesa do consumidor Ou a delegacia mais próxima aí da sua residência